Como fazer com que o dinheiro bata aí na sua porta? Você tá tendo essa necessidade? Você tá sentindo a necessidade de... Pô, eu preciso, não é nem que eu quero, eu preciso ganhar mais, Fabrício. Você precisa ganhar mais? Então, vou falar aqui algumas coisas, três coisas, basicamente, que você precisa pra isso, tá? E, bem direto ao ponto aqui, primeira coisa. Cara, se você precisa, a primeira coisa, olha só, é a primeira coisa mesmo. E é uma coisa que a maioria das pessoas não levam a sério. A primeira coisa que você precisa pra ganhar mais dinheiro, pra resolver problemas financeiros, é estar bem. Estar bem. Eu já falei isso em vários outros vídeos, mas como se diz, né? A repetição é a mãe da retenção. Estar bem. Antes de qualquer outra coisa, estar bem. O que é estar bem? É não estar ansioso? É não estar com raiva? É não estar... Enfim, esse tipo de sentimento com ódio, com rancor, com estar bem. E aí, no que diz respeito à questão financeira, eu diria especialmente essa questão da ansiedade. Especialmente isso. Se você estiver preocupado, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou muito preocupado. Mais disso. Mais disso. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando que o seu sentimento é uma oração. Tá? O que você está sentindo assim, você está falando, ó, mais disso. Nossa, eu estou extremamente preocupado. Mais disso. Mais disso. Mais disso. Então, a primeira coisa é estar bem. A gente teve um encontro esses dias, eu, o Misael e o Gamonal, da Comunidade Divinamente Rico. É um projeto que a gente tem junto. A gente estava conversando sobre isso com as pessoas lá. E a gente lembrou de um filme, o Misael falou uma coisa lá que eu achei muito interessante, né? Relacionado à pressa, né? A pressa. Tipo assim, olha, nossa, eu preciso disso aqui, isso precisa dar retorno rápido. Nossa, eu estou... Cara, se você está vibrando na pressa, o que você está emanando? A pressa significa escassez, significa dificuldade, né? E aí eu lembrei de um filme que eu assisti lá. Eles até lembraram o nome do filme, agora eu não lembro de novo. Foi um filme com o Joseph Timberlake, que eles tinham... A moeda lá no filme é o tempo, né? Então, no braço deles aqui tinha quanto tempo ele tem de vida. Então, a pessoa pobre era que tinha pouco tempo de vida e a pessoa rica era que tinha muito tempo de vida, né? Então, normalmente que era pobre, tinha que um dia, né? Então, ele trabalhava, ganhava aqui, ó, mais um dia. Trabalhava, ganhava mais um dia. E que era rico, tinha lá, sei lá, centenas de anos ou milhares de anos de vida. E aí, acontece lá no filme que o Joseph Timberlake, que era um pobre, né? Nesse sentido, ele vai lá no bairro dos ricos, né? E as pessoas identificaram que ele era pobre. Por quê? Aí ele fala, porque ele só andava correndo. Ele ficava correndo o tempo inteiro, né? Enquanto as pessoas estavam lá na tranquilas, ele andava correndo. Então, essa coisa de ansiedade e de, sabe, de desespero pra a coisa acontecer, isso vai contra o resultado, tá? Então, a primeira coisa que você precisa é estar bem. E tem vários vídeos aqui que eu já expliquei o como disso, né? A intenção desse vídeo aqui não é o como das coisas. Já tem vários aqui que falam dos comos. Mas, essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, depois de estar bem, colocar na cabeça que você já tem dinheiro. Tá? É isso. É o famoso ser antes de ter, né? E aqui também não vou tratar de como fazer isso, porque já tem vários outros vídeos tratando sobre isso, né? Uma das formas é através das reprogramações. Aqui no canal tem algumas gratuitas, tem outras pagas. Mas, colocar na sua cabeça que o resultado que você quer já existe, ok? Segunda coisa. E a terceira, obviamente, ação massiva. Fazer algo, sabe? É o que eu costumo dizer também. Tem gente que não acredita em nada disso aqui que a gente fala, né? Sobre o poder da mente. E tem gente que acredita até demais, né? O que é eu acreditar até demais? É eu achar que é só fazer isso, que não precisa fazer mais nada. Não é o caso, tá? Então, é preciso você agir para que isso aconteça. Mas, é aquela coisa. A ação sempre precede a forma como você pensa. Se você estiver em paz e você estiver na sua cabeça, eu tenho, você vai agir da forma mais certeira possível. Então, essas duas coisas... Isso aqui que eu estou falando é uma ordem mesmo das coisas, tá? É uma ordem. Você não vai conseguir colocar na sua cabeça que você tem dinheiro se você não estiver tranquilo. Olha só. Então, o primeiro sentimento disparado que você precisa ter é tranquilidade. É o... Cara, tá tudo bem. Esse é o primeiro disparado. Sem isso, as outras coisas não vêm. Depois, já tem o dinheiro. E, através disso, ação massiva, né? Inclusive, gravei nesses dias para trás aí um vídeo falando sobre a ação. Como é que você sabe se aquilo que você está fazendo é o correto, né? Para você ganhar mais. Ok? E sobre a ação, né? Se você não sabe exatamente o que fazer, tem uma opção aqui. É uma mentoria, né? O Mensageiro Próspero, onde a gente ajuda você aí a fazer dinheiro usando a internet, tá? E usando, inclusive, vídeos como esse daqui, tá? Então, se você quer ganhar mais, mas não sabe o como, tem uma opção aqui. Clica para você conhecer o Mensageiro. Ok? Siga esse processo. E eu vou repetir. Não... Espero, claro, né? Que você tenha gostado aqui desse vídeo. Mas o mais importante disso. Não adianta nada você gostar e continuar ansioso. Se você sente que você está emanando isso de ansiedade, de preocupação, de... Preciso para ontem. Se você sente que... Cara, como que eu posso me livrar disso? Como que eu posso me livrar desse sentimento? E tem outros vídeos aqui no canal onde eu trato sobre isso, tá? Então, essa é, sem dúvida, a primeira coisa que você precisa se atentar. Ok? Deixa um comentário aqui. Dá um like no vídeo, se fez sentido. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.